Muita calma nessa hora, esse cheiro não tá bom pessoal, para tudo, que isso? Essa é a Nojinho, ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu hein, não é colorido, parece uma árvore, peraí gente, é brócolis! Não temos nem roupa, não rola de pré-escola. Mami papi com a gente em público, mega amigo. Galerinha descolada na área, tá, temos que colar neles. Vamos puxar um papo? Turtô, é que mano é papo o quê? A gente tem que causar. Peraí, por que ela tá esquisita? Boa ideia, raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria. Isso pode ficar pior? Isso é um mega problema. Muita calma nessa hora, esse cheiro não tá bom pessoal, para tudo, que isso? Essa é a Nojinho, ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu hein, não é colorido, parece uma árvore, peraí gente, é brócolis! Não temos nem roupa, não rola de pré-escola. Mami papi com a gente em público, mega amigo. Galerinha descolada na área, tá, temos que colar neles. Vamos puxar um papo? Turtô, é que mano é papo o quê? A gente tem que causar. Peraí, por que ela tá esquisita? Boa ideia, raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria! Isso pode ficar pior? Isso é um mega problema. A gente não aprendeu nadinha. Parabéns. Por que não pensou você em alguma coisa? Já fiz isso, mas você não entenderia se eu dissesse. O quê? Seu cérebro parece uma ervilha. E eu, pra explicar, teria que desenhar. Hã? Comentáriozinho sem noção. A ilha, fecham. Oh, me pinta que eu dou bege. Eu aposto que a Riley vai tá tão poderosa que as invejosas vão querer sumir. Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo, o que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Não temos nem roupa. Não rola de pra escola. Mami papi com a gente em público. Mega mico. Galerinha descolada na área. Tá, temos que colar neles. Vamos puxar um papo. Turtou, é. Que mano é papo o quê? A gente tem que causar. Peraí, quê? Por que ela tá esquisita? Boa ideia. Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria. Isso pode ficar pior? Isso é um mega problema. Comentáriozinho sem noção. Eu aposto que a Riley vai tá tão poderosa que as invejosas vão querer sumir. Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. Que isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Não temos nem roupa. Não rola de pra escola. Mami papi com a gente em público. Mega mico. Galerinha descolada na área. Tá, temos que colar neles. Vamos puxar um papo. Turtou, é. Que mano é papo o quê? A gente tem que causar. Ah, peraí, que? Por que ela tá esquisita? Boa ideia. Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um bingo de alegria! Isso pode ficar pior? Isso é um mega problema. A gente não aprendeu nadinha. Parabéns. Por que não pensou você em alguma coisa? Já fiz isso. Mas você não entenderia se eu dissesse. O quê? Seu cérebro parece uma ervilha. E eu, pra explicar, teria que desenhar. Hã? Comentáriozinho sem noção. Ai, ilha, fecham. Ah, me pinta que eu tô bege. Gente, eu aposto que a Riley vai tá tão poderosa que as invejosas vão querer sumir. Nessa hora, esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo, o que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Não temos nem roupa. Não rola de pré-escola. Mami papi com a gente em público. Mega-mico. Galerinha descolada na área. Tá, temos que colar neles. Vamos puxar um papo. Surtou, é. Queimar não é papo o quê? A gente tem que causar. Peraí, o quê? Por que ela tá esquisita? Boa ideia. Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um bingo de alegria. Isso pode ficar pior? Isso é um mega problema. A gente não aprendeu nadinha. Parabéns. Por que não pensou você em alguma coisa? Já fiz isso. Mas você não entenderia se eu dissesse. O quê? Seu cérebro parece uma ervilha. E eu, pra explicar, teria que desenhar. Hã? Comentáriozinho sem noção. Ai, ele afrechou. Ah, me pinta que eu tô bege. Eu aposto que a Riley vai tá tão poderosa que as invejosas vão querer sumir. Calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo, o que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene. Física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Não temos nem roupa. Não rola de pré-escola. Mami papi com a gente em público. Mega-mico. Galerinha descolada na área. Tá, temos que colar neles. Vamos puxar um papo. Surtou, é. Queimar não é papo o quê? A gente tem que causar. Ah, peraí, o quê? Por que ela tá esquisita? Boa ideia. Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um bingo de alegria. Isso pode ficar pior? Isso é um mega problema. A gente não aprendeu nadinha. Parabéns. Por que não pensou você em alguma coisa? Já fiz isso. Mas você não entenderia se eu dissesse. O quê? Seu cérebro parece uma ervilha. E eu, pra explicar, teria que desenhar. Hã? Comentáriozinho sem noção. A ilha fashion. Ah, me pinta que eu tô bege. Eu aposto que a Riley vai tá tão poderosa que as invejosas vão querer sumir.